O esporte está aqui com o zagueirão Humberto, Humberto que atuou com a camisa do Paracatu em 2017. Está de volta ao Águia do Noroeste, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Radar. Obrigado à torcida Paracatu, Águia do Noroeste. Estou muito feliz com esse convite e espero poder fazer um excelente trabalho em 2018, melhor que 2017, se Deus quiser. Você já teve a oportunidade, alguns jogadores desse ano, você trabalhou junto. O plantel está bastante modificado em relação ao 2017. Você já tem conhecimento sobre esse plantel? Verdade. Eu vim acompanhando nos noticiários de vocês e tudo mais, fizeram bons amistosos. O Ademir que eu tenho amizade, o Breno também foi falando que o grupo está excelente. Então agora é hora de a gente provar a nossa força. O Guerreiro de Volta, qual a mensagem para a torcida do Águia do Noroeste? A mensagem é que a gente vai estar muito motivado para fazer um excelente Candangô 2018 e buscar o título. Isso é o que a gente veio fazer aqui no Paracatu. Valeu, Humberto. Tudo de bom, galera.